Olá, me chamo Elisângela dos Santos, tenho 35 anos, sou casada e tenho dois filhos, Gabriel e Maria Elisa. Gostaria muito de poder ganhar um dormitório, mas não ia conseguir pagar a escola e o dormitório. Por isso, preferi pagar a escola. Ela voltou a estudar recentemente, como ela falou, ela teve a escolha de ou comprar o que ela precisava ou voltar a estudar, ela preferiu voltar a estudar. Então, isso acho que é o ganho que a gente vai tendo no dia a dia, né? Então, super merecedora do prêmio. A Lilia, ela é uma pessoa muito esforçada, ela é uma pessoa muito guerreira. Então, quando eu entrei aqui, ela era auxiliar de limpeza. E ela tem um diferencial muito grande, que é a vontade de aprender. Quando ela coloca alguma coisa na cabeça, ela se dedica bastante. Eu não sei nem explicar, mas eu fiquei me trilhando, fiquei gelada, gelada, gelada e... Eu quase que ia dar no troço. Esse móvel vai representar muito para a minha vida também, né? Porque daí eu vou ter um móvel que vai mostrar que eu ganhei pela minha história. Ele era só isso daqui, de telha. Aí eu cheguei, bati em laje e pulei para dentro. Chuvinha mais dentro do que for. A gente colocava um colchão aqui, menina, só via todo mundo molhado. Um sufoco, mas graças a Deus que está aí, ó. Grande, crescendo. O meu gerente me ajudou bastante, né? Eu... Como assim? Eu não tenho muito estudo, então, assim, mais ou menos eu não sabia o que escrever muito na carta. E ele já sabe mais ou menos a minha história, né? Porque o bicho é danado. Aí ele falou, vai, eu te ajudo, eu sei já mais ou menos como foi a sua história, você me conta mais ou menos algumas coisas que se passaram para trás. Aí eu contei para ele e ele escreveu. Aí ele falou, agora você passa limpo no papel e põe para elas ver. E vamos ver o que vai dar. Aí eu fiz isso aí. Eu consegui, graças a Deus. A gente está recebendo uma ajuda, né? Está aprendendo com esse projeto. Então, assim, é legal a gente poder retribuir também para uma outra pessoa. Todos os dias aqui no curso, a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Então, esse imóvel também está sendo um armário, um guarda-roupa. E também está sendo um desafio, né? E com certeza aprendendo bastante com ele, né? Coisas que a gente não tinha visto ainda. Então, fazendo esse guarda-roupa, a gente está aprendendo bastante coisa também. É um sonho também, que vai ser um guarda-roupa feito pelos meninos, né? Muito bom. Eu me sinto mais do que orgulhoso. Nós somos muito gratos à Léo Madeiras por criar uma ação como essa e a gente poder espalhar isso não só para os funcionários, mas também para os familiares, né? Chorei até quando eu soube que ela tinha ganhado. Fiquei muito feliz. Ela merece bastante. Sempre batalhou para estar onde está. Isangela, a gente está fazendo o seu móvel aqui e a gente está caprichando bastante. Tomara que você goste do resultado aí. Gente, eu agradeço muito pela força que vocês me deram e pelo móvel também agradeço. Agradeço pelos meninos também que me ajudaram também e pelos meninos que fizeram o móvel e eu amei. Adorei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho